Alunos que disputam uma vaga no programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo no exterior, já podem iniciar os cursos gratuitos de inglês pela internet. É que entrou hoje no ar a versão online do programa Inglês Sem Fronteiras. O módulo online onde já está disponível o curso de inglês pode ser acessado no endereço www.myenglishonline.com.br pelos estudantes que já receberam uma senha de acesso pessoal do Ministério da Educação. Neste primeiro momento, vão ser beneficiados 2 milhões de alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas e particulares que têm alcançado no mínimo 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes que quiserem participar das próximas seleções do Inglês Sem Fronteiras podem se inscrever no próximo edital, sem data para ser publicado. A meta do Ministério da Educação é distribuir cerca de 5 milhões de sinhas. Todos os detalhes sobre o programa Inglês Sem Fronteiras estão no site do Ministério da Educação.